Essa pergunta coloca o Palmeiras levemente superior ao São Paulo, porque o Palmeiras está acostumado com decisões, vem decidindo nos últimos meses e é mais uma decisão desse time do Abel. Particularmente eu acho o Palmeiras favorito, porque já tem um trabalho mais encorpado, um trabalho vencedor. Mas o Palmeiras é favorito do Paulistão desde antes da competição começar. Desde antes da competição começar. Vamos São Paulo, clube da fé, mano. Vamos ganhar. Então no final, tem que ganhar, tem que ganhar de volta. É o primeiro que eu tô indo aqui. Luan Vinícius da Silva Santos tinha apenas 7 anos. E tal como seus amigos de jogar bola, só queria se divertir. Entretanto, Luan se destacava dos amigos. Afinal, a precoce qualidade como o futebol impressionava. Acrescente então a essa qualidade a bênção, literalmente, de estar no lugar certo, na hora certa e bingo, ou melhor, gol. Foi quando a pastora Elaine, de uma igreja protestante do Morro Doce, ouviu jogar com outros filhos de fiéis. Ela então avisou Marcelo Félix dos Santos, que organizava os campeonatos para os garotos da congregação, que ali no bairro havia um talento. Um garoto que jogava muita bola. Félix, que viria a se tornar empresário de Luan, se contagiou com a empolgação da pastora Elaine, e foi conferir de perto aquela joia. E foi aí que ele se empolgou de verdade. Tanto que correu para falar com a dona Luzia, mãe do garoto. Vou ajudar seu filho a se tornar jogador, disse ele. Félix, que jogou no Palmeiras nos anos 80 e 90, tinha uma franquia da Escolinha do São Caetano, e não pensou duas vezes em dar uma bolsa ao Luan. Quem também não pensou duas vezes foi o Luan, que logo de início se destacou demais, sempre jogando em uma categoria acima. E assim foi por pouco mais de dois anos, até que Félix sentiu que era a hora de seu menino, de quase 10 anos, voar ainda mais alto. O levou então para o Pequeninos do Jockey, clube que é tradicional celeiro de garotos captados pelo São Paulo Futebol Clube. E com pouquíssimas semanas, o treinador Silva, que trabalhava no São Paulo, disse a Félix que levasse Luan a cotia. Ele estava aprovado. Aprovado para jogar em seu time de coração, e aprovado para começar de vez a aliviar sua família. Luan foi de filho à esperança, por isso sua mãe nem queria mais ver o menino no Morro Doce. O medo estava nas amizades erradas que ele poderia nutrir por lá. Como todo garoto de periferia, Luan conviveu com a criminalidade desde o começo da infância. Não foram poucos os seus amigos e conhecidos que acabaram presos ou tiveram destinos ainda mais trágicos. Por isso, sua mãe preferia que o garoto e seu irmão passassem os fins de semanas na casa de Félix, no Jaraguá. Assim, a família de Félix e a família de Dona Luísa se tornaram cada vez mais uma só família. O tempo passou e Luan, aos 16 anos, já era mais que um garoto, e decidiu morar no alojamento de cotia. Essa decisão fez Luan ter um crescimento importante no clube, com um futebol de cada vez mais maturidade e destaque. Quem não se destacava, porém, era o profissional de seu time naquele ano de 2015. Já fazia 10 anos desde o último título paulista do São Paulo. E com eliminações precoces em todos os campeonatos disputados, como a queda para o Cruzeiro nas oitavas da Libertadores, a situação para o Tricolor estava cada vez mais complicada. Falando em clássicos, por exemplo, o aproveitamento era mínimo. E a derrota por 6x1 para o Corinthians fechou com pessimismo o ano de clássicos do clube. Porém, Luan, que acompanhava mais de perto o seu time, continuava sonhando em, um dia, ajudar o seu Tricolor. Era julho de 2018. O São Paulo seguia na fila de títulos e Luan seguia trabalhando firme. Naquele dia, o jovem do sub-20 passou a tarde tentando conseguir ingressos para assistir ao clássico do time principal contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Porém, conseguiu coisa ainda melhor. Foi avisado por Diego Aguirre que estava relacionado para a partida. Naquele mesmo dia, ele estreou no segundo tempo do jogo, no lugar do lateral Edmar. O São Paulo ganhou por 3x1 e a família de Luan ganhou uma nova vida. Luan não foi aquele jogador que vai para os profissionais e logo depois volta às categorias de base. O volante se firmou no elenco principal e foi titular com praticamente todos os treinadores que o São Paulo teve no período. Com a imposição física como sua principal característica, fez 35 jogos em sua primeira temporada completa em 2019 e mais 42 em 2020. O gol, porém, nunca tinha saído e ele se cobrava por isso. Em 2021, as coisas pareciam tomar um rumo diferente para o jogador. No dia 20 de abril, contra o Sporting Cristal pela Libertadores, Luan fez o primeiro gol com a camisa do São Paulo, após quase 3 anos de profissional. E exatamente um mês depois de seu primeiro gol, lá estava Luan, vivendo a sua segunda final pelo São Paulo. Dessa vez, porém, diferente de 2019, quando foi vice-campeão pela primeira vez entre os profissionais, a expectativa era das melhores, com um São Paulo muito mais encorpado. Parte desse corpo se devia exatamente a ele, que no primeiro jogo da final, foi um dos jogadores mais efetivos da partida, anulando o meio campo do Palmeiras no empate por 0x0. A atuação foi tão boa que rendeu até elogios de Abel Ferreira, o técnico rival. Mal sabia ele o que Luan faria no segundo jogo. Foi lançado, liga de fundo, Luan sai da marcação, cruzamento, rasteiro, Pablo desviou, subiu, caiu na esquerda, Pablo puxa para a marca, no pênalti, tira Felipe Melo. Rebote do Luan, arrisco, chute pro gol! Gol do São Paulo! E com Luan abrindo caminho para a redenção do Soberano, o maior campeão internacional dos clubes brasileiros, o torcedor são paulino pôde enfim gritar é campeão, depois de 9 anos e 35 campeonatos perdidos em sequência. Com Luan abrindo caminho, o São Paulo pôde enfim renascer. E se lá em 2010, quando Luan chegou ao São Paulo, sua mãe respirou aliviada, agora é a vez do São Paulo respirar aliviado, respirar leve e confiante de que é só o começo de uma linda retomada ao lugar que lhe é de direito, o trono. Parabéns a São Paulo e parabéns a você que chegou até aqui e vai dar aquela moral pra gente com o like, a inscrição e o sininho que é pro curioso continuar trazendo cada vez mais vídeos pra vocês. Fique em paz, cuide-se bem e vamos te ver!